Oi gente, estamos aqui para mais uma indicação, excepcionalmente hoje a parte 4, tá? Eu tô meio enrolado aqui com o negócio de mudança de estado e tudo, tenho estado muito ocupado, então eu tô fazendo os vídeos assim, beleza? E eu tô fazendo a parte 4 hoje pra vocês e amanhã, amanhã eu vou tá fazendo de segunda-feira, que vai ser uma surpresa, não vou falar pra vocês o que eu vou apresentar amanhã, beleza? E também o de segunda-feira, vou fazer o de terça, que é o tempo da TV, e também falando pra vocês, beleza? É isso aí gente, porque 4 eu não vou estar mais aqui, então eu quero dizer a vocês que então esses dias eu tô adiantando esses vídeos todos pra vocês, beleza? Então vamos lá, antes que a internet, a bendita internet caia aqui, porque já caiu umas 3 vezes, eu não consegui mexer com o vídeo, então vamos lá? Bom, primeiro da minha amiguinha Maria Vitória, compartilhe suas redes sociais, eu sou o ensininho, falo que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, eu sou o ensininho pra receber todas as notificações e compartilhe suas redes sociais e deixe o joinha, beleza? Passa lá! Bom, o outro, ela botou foto agora, eu não me espantei aqui, ela botou foto, é a minha amiguinha, é outra Maria, mas é Maria Eduarda, ela botou o nome de Elizabeth Fofa, beleza? Compartilhe suas redes sociais, é um novo trabalhinho dela, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, pra receber todas as notificações e fale que foi através do meu trabalhinho, beleza? Passa lá! O outro é dos Irmãos Matos, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Não se esqueça de deixar o seu joinha, tá? Então passa lá, tá bom? Ah sim, o nome do trabalhinho dela é Irmãos Matos, tá? Passa lá e compartilhe! O outro é o Manu e Rafinha, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, e não se esqueça de deixar o seu joinha, passa lá e acione o sininho, pra receber todas as notificações, beleza? É isso aí, então vamos lá gente! O outro é o Linda Fofa BR, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá, viu? E deixa o seu joinha! O outro é o Biscoitinha, tá? É... Xã, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá, tá? E deixa o seu joinha! Outro que eu vou falar aqui é o Júlia Alves Araújo, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? O outro é o Fofs Gamer, tá? Da minha amiguinha, Gigi Quinha, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E ações e ações e ações para receber notificações, no Júlia de Gela. O outro é o meu amiguinho, Henrique Player Total, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. O outro é o Pandinha Pro, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. Passa lá, viu? O outro é o Victor, Victor, compartilhe suas redes sociais, Victor Gamer, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, para receber todas as notificações, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá, viu? Outro é a minha amiguinha, Gigi, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, e acione o sininho para receber todas as notificações, beleza? E deixe o joinha para ela. O outro é o da Vanessa Vitória, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, e compartilhe suas redes sociais, e acione o sininho para receber todas as notificações, beleza? O outro é o Saori, Saori Simens, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, Sayuri Simens, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações, e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. Outro é o Lorena Caldato, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. O outro é o Divulgando Canais, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. O outro é o Ellen Graxe Estúdio, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. E vou para os últimos, gente, porque a internet não está muito legal, então vamos para os dois últimos canais agora, beleza? Vamos lá, os dois últimos trabalhos agora, vamos lá. Ellen Graxe Estúdio, passa lá, viu gente? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações, e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. O outro é o meu amiguinho, Vitória Animação, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, e não se esqueça de deixar o seu joinha, beleza? Passa lá. Vamos ao último agora, gente, que a internet realmente hoje está complicada, viu? Antes que complique. Vamos lá. Penúltimo é o Vitória, Carolina e Vitória, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. Vamos ao último agora, viu gente? E o penúltimo é o Gabi Games, não era o outro dela, mas o Gabi Games, ele seria o Gabi Rezende. O Gabi Games, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. Mas eu vou indicar o outro dela aqui, beleza? Para ficar os dois e vou colocar o último, tá? Porque eu coloquei errado aqui. Gabi Games, tá? Passa lá, viu gente? Gabi Games Play, compartilhe suas redes sociais, e acione o sininho, beleza? Para receber notificações. Agora sim, Gabi Rezende, que ela tem dois trabalhinhos aqui. Gabi Rezende, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. Vamos ao último agora, gente? Vamos lá. Gente, o último é o da minha amiguinha, Anne Dias, tá bom? Como eu já falei com vocês, estou adiantando aqui os vídeos, né? O negócio me dança. Quarta-feira também já não vou estar aqui, né? Quarta-feira não vai ter falando para vocês, né? Eu não vou estar aqui, então. Desde a segunda para a terça, já vou adiantar os dois, falando para vocês, e o tempo da TV, beleza? Então, passa lá no trabalhinho da minha amiguinha, Anne Dias. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho. Fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique. Acione o sininho para receber todas as notificações, beleza? Muito obrigado, gente. Eu não vou te indicar mais, porque a internet está meio complicada aqui. Ela está caindo, indo, voltando, e voltando. Então, para eu não alongar mais o tempo de vídeo, né? Para não piorar. Então, eu estou passando aqui, beleza? Então, queria agradecer muito a vocês. Muito obrigado e... Beijinho no coração de todos. E amanhã estarei aqui fazendo o vídeo Sonho de Youtuber, que seria segunda-feira amanhã. Uma grande surpresa para vocês, beleza? Valeu! Tchau! E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.